Em tempos de quarentena, muitos setores fecharam as portas ou reduziram suas jornadas de trabalho. Mas assim como aquele que produz o alimento, o homem do campo, alguns profissionais também precisaram seguir em frente para garantir o bem-estar do próximo. E a pandemia não é o obstáculo quando o assunto é homenagear aqueles que, independente ao cenário, garantiram a segurança da população. E isso foi uma prova com a Polícia Militar de Mococa. Na tarde desta terça-feira, o primeiro sargento PM, Neivair Rogério, foi homenageado pelo 24º Batalhão de Polícia Militar do Interior, em reconhecimento aos serviços prestados para a comunidade, em especial as ocorrências no mês de outubro. É gratificante, né? A primeira coisa que a gente leva em conta é o bem-estar das pessoas que a gente ajudou na rua, propriamente dito, na ocorrência. Mas sendo reconhecido pela corporação e até pela sociedade, é bem gratificante e realmente nos ajuda a exercer o trabalho dia a dia. Entre as ações destacam-se a prisão de três pessoas envolvidas em uma tentativa de roubo em um consultório odontológico no centro de Mococa. Uma ocorrência de violência doméstica em São José do Rio Pardo, que resguardou a vida de uma mulher. A captura de três pessoas que participaram de um roubo a um comércio de Mococa, em São José do Rio Pardo. Bom, Michel, a Polícia Militar tem como premissa o reconhecimento de ser o profissional, a valorização do nosso material humano. Todos os meses o nosso batalhão escolhe, em todas as cidades, as 16 cidades que acompanham o 24º batalhão, o policial destaque de cada um. E dentre os 16 escolhidos, é escolhido o policial destaque do 24º BPMI. E nesse mês tivemos a honra de ter se escolhido o sargento Deivair. Se destacou muito nas ocorrências. Foram mais de dez pessoas presas, três sendo procuradas, seis pessoas sendo apreendidas por, presas por roubo, e mais uma presa por tentativa de homicídio. Essa, inclusive, ele usou uma arma de incapacitação neuromuscular, salvando a mulher que era feita de FEMP, a Luís Amazio, e está salvando também a vida do próprio agressor da sociedade. Essa é a importância de estar sendo reconhecido. É uma honra para nós, não só o sargento, mas toda a equipe que compõe os policiais militares do pelotão sobre o comando dele. Para quem sai de casa todos os dias, sem a certeza de um retorno em busca de proteger a vida de pessoas, muitas vezes desconhecidas, este momento representa a resposta da comunidade pela dedicação ao trabalho. A gente sai de casa, sai para patrulhar, são quatro municípios, aqui que a gente faz o policiamento, tem várias viaturas na qual eu apoio, que eu coordeno, então realmente a gente deixa a família para cuidar de outras famílias. Mas isso é muito gratificante para essa parte, a parte do reconhecimento. Agora, sair nas ruas depois de receber, porque isso não é só um quadro, isso é um agradecimento, um reconhecimento. Vai ser diferente para você? Sim, com certeza é diferente, a gente sai com muito mais entusiasmo de fazer o trabalho o melhor possível. E aí 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 E aí